Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora é sofrimento, parece castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra ela voltar sem demora A luz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A tisca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, que foi que eu fiz? A tisca foi embora, eu vivo tão infeliz Agora eu quero chamar pra cantar comigo, o apaixonado, Denis Braga Vem pra cá meu amigo! É um prazer muito especial, participar do CD do meu amigo Canidia Pra mim, um dos maiores e melhores cantores de Belém do Pará Muito obrigado animal! Se arrependimento matasse, há quanto tempo eu teria morrido A vida que levo agora é sofrimento, parece um castigo De dia a saudade me abraça, a solidão a noite me apavora Eu estou ajoelhado, pedindo pra tisca voltar sem demora A cruz que carrego é pesada, por dentro eu sinto, meu coração chora Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tisca foi embora, eu vivo tão infeliz Oh meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? A tisca foi embora, eu vivo tão infeliz Eu não sou cachorro não, mas você pensa que eu sou Foi cachorro por um dia, quando te dei o meu amor Foi me arrastando aos seus pés, mas você não deu valor E fui embora com esse cara, eu fiquei com a minha dor E fui embora com esse cara, eu fiquei com a minha dor Agora vem você, implorando meu perdão Mas vou desistir novamente, olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Mas vou desistir novamente, olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Eu não sou cachorro não, mas você pensa que eu sou Foi cachorro por um dia, quando te dei o meu amor Foi me arrastando aos seus pés, mas você não deu valor E fui embora com esse cara, eu fiquei com a minha dor E fui embora com esse cara, eu fiquei com a minha dor Agora vem você, implorando meu perdão Mas vou desistir novamente, olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Mas vou desistir novamente, olhando na sua cara Que eu não sou cachorro não Oh paixão, isso é o renascimento e ritmo que será esta para todo o Brasil As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração As flores que eu mandei pra ela, ela jogou fora As cartas que eu lhe escrevi, ela nem respondeu As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou As mensagens que eu mandei pra ela, ela apagou O telefone, ela nem atende, porque já sabe que sou eu No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração No bar da esquina, vou afogar a minha dor Vou beber pinga, para acalmar meu coração Isso é ao vivo para todo o Brasil Adriano Cedes, esse é moral Quer saber o que é mulher? Passa, lá na minha casa Passa, quer saber como é que é? Como fogo vira praza Quer saber o que é mulher? Vem tomar uma, mas eu Você vai ter uma mulher Você vai ter uma mulher Diferente das que conheceu Empoderada Independente Se precisar eu pago até A conta do motel Sou desolada Não sou carente Nos meus repentes Tenho muito sonho Sou desprendida Bem resolvida Se precisar de novo Eu pago a conta do motel Mas se conquistar A surpreendentemente cautelosa É a cama lama Eu sou fiel Quer saber o que é mulher? Passa, lá na minha casa Passa, quer saber como é que é? Como fogo vira praza Quer saber o que é mulher? Muito prazer Muito prazer Essa sou eu Você vai ter uma mulher Diferente das que conheceu Empoderada Independente Se precisar eu pago até A conta do motel Sou desolada Não sou carente Nos meus repentes Tenho muito sonho Só desprendida Bem resolvida Se precisar de novo Eu pago a conta do motel Mas se conquistar A surpreendentemente cautelosa É a cama lama Eu sou fiel Passa 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 Lá na minha casa Passa Passa Como fogo vira praza Vem 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 tomar uma Mas eu Você vai ter uma mulher Diferente das que Conheceu Na cama lama Eu sou fiel 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 Frank Nascimento Falando de amor Eu te pedi muito pra pensar Um dia Um dia você podia querer voltar Um dia você podia querer voltar Hoje o tempo deu a decisão Você tá fora do meu coração Pra ver a gente feliz Pra ver a gente feliz Fiz tudo que eu podia fazer Lamento mas você não quis E agora é tarde E por que Por que Não dá pro tempo voltar Alguém obrou o seu lugar Só se o tempo voltar Só se o tempo voltar Eu te pedi muito pra pensar Que um dia você poderia querer voltar Hoje o tempo deu a decisão Hoje o tempo deu a decisão Você tá fora do meu coração Você tá fora do meu coração Pra ver a gente feliz Pra ver a gente feliz Fiz tudo que eu podia fazer Lamento mas você não quis Lamento mas você não quis E agora é tarde Por que Por que Por que Não dá pro tempo voltar Alguém Alguém ocupou o seu lugar Só se o tempo voltar Só se o tempo voltar Só se o tempo voltar Eu voltarei a te amar Eu voltarei a te amar Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Ao meu lado só resta A solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer Como eu pude esquecer O amor que me deu Divanar Divanar Matildanar Matildanar Agamenor Errar é humano Foi eu quem errei Mas o perdão Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Divanar Matildanar Agamelor O amor Que vou rever você Meu amor O amor Que vou sentir você Perto de mim O amor Que vou rever você Divanar Matildanar Matildanar A ganelor A ganelor Divanar Matildanar Divanar Oh 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 Divanar Matildanar Divanar Divanar Ainda tá doendo em mim Ainda penso em você Ainda penso em você Essa sorrindão ruim Não me deixa Não me deixa te esquecer Vou pra um enfeito A hora e o sonho não vem Tô procurando alguém Tô procurando alguém Tô procurando alguém Felicidade Vou tocar minha viola Sobre a luz da lua É Pra depois Apagar que fez esta Saudade Hoje vou bater de frente Com meu coração Vou jogar esta paixão No canto de qualquer cidade Hoje vou fazer de conta Que nunca te amei E esquecer que eu te dei Meu amor De verdade Ainda tá doendo em mim Ainda penso em você Essa sorrindão ruim Não me deixa Não me deixa te esquecer Vou pra um enfeito A hora e o sonho não vem Tô procurando alguém Tô procurando alguém Tô procurando alguém Tô procurando alguém Vou deixar esta saudade Jogada na rua Sim Era sua Minha vida Minha vida e felicidade Vou tocar minha viola Sobre a luz da lua É Pra depois Apagar que fez esta saudade Hoje vou bater de frente Hoje vou bater de frente Com meu coração Vou jogar esta paixão No canto de qualquer cidade Hoje vou fazer de conta Que nunca te amei Esquecer que eu te dei Meu amor De verdade Que nunca te amei Que nunca te amei Que nunca te amei Pela transamazônica Pela transamazônica Eu vou De saltar em alta mira Foi pra marabá Não foi fácil a viagem Enfrentei a toleiros E a fome a rondar Na transamazônica Eu vou Nos carimbos Nas aldeias Vou cantar Sou um cantor Eu sou Eu sou Um cantor Que canta o amor Eu sou Eu sou Um cantor Que canta o amor Adilson Adilson Ribeiro Pela transamazônica De saltar em alta mira Foi pra marabá Não foi fácil a viagem Enfrentei a toleiros E a fome a rondar Pela transamazônica De saltar em alta mira Foi pra marabá Não foi fácil a viagem Enfrentei a toleiros E a fome a rondar Na transamazônica Eu vou Nos carimbos Nas aldeias Vou cantar Sou um cantor Eu sou Eu sou Um cantor Que canta o amor Eu sou Eu sou Um cantor Que canta o amor Adilson Ribeiro E essa vai Ao meu empresário Carlos Padrão Carlos Padrão E essa vai ao meu empresário Denis Braca O apaixonado Benzinho Cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo a TV Não escuto a sua voz Meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinha eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Benzinho Benzinho Cadê você? Já tem mais de uma semana Que eu não vejo você Quando o telefone toca Vou correndo atender Não escuto a sua voz Meu coração Meu coração Quer se perder de amor por você Benzinho Escreva uma cartinha por favor Ou ao menos telefona Dizendo que está sozinha Sozinho eu estou Esperando por você Trancado num apartamento Só pensando em você Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Sonhando, beijando teu rosto Abraçado os corpos nus Sem censura e sem ninguém Te amo, te chamo Meu bem Ney Nascimento O Príncipe do Brega Em Boteco e Boteco Bota esse cono pra dormir Não dê cachaça Mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora Eu estou com a mulher dele Bota esse cono pra dormir Não dê cachaça Mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora Eu estou com a mulher dele Ele falava mal de mim Ele falava mal de mim Ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada Apertava a sua mão Ele batia e apanhava Pelo amor dessa mulher Mas perdeu Mas perdeu ela Pra mim E agora Bebe Até não Fica de pé Bota esse cono Pra dormir Não dê cachaça Mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora Eu estou com a mulher dele Bota esse cono Bota esse cono Pra dormir Não dê cachaça Mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora Eu estou com a mulher dele Alô galera de barreiras E de toda a microrregião Olha, um abraço do cantor Ney Nascimento Edson CDs E vocações Bota esse cono Pra dormir Não dê cachaça Mais pra ele É que ele anda despeitado Porque agora Eu estou com a mulher dele Bota esse cono Pra dormir Não dê cachaça Mas pra ele, é que ele anda despreitado, porque agora eu estou com a mulher dele Ele falava mal de mim, ao pessoal do calçadão E eu sem saber de nada, apertava sua mão Ele batia e apanhava, pelo amor dessa mulher Mas perdeu ela pra mim, e agora bebe, até não ficar de pé Bota esse cono pra dormir, não dê cachaça mais pra ele É que ele anda despreitado, porque agora eu estou com a mulher dele Bota esse cono pra dormir, não dê cachaça mais pra ele É que ele anda despreitado, porque agora eu estou com a mulher dele Eu não sabia que era sua mulher, cara Siga o seu caminho, você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir, não precisa ser assim desta maneira Rasgo esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume Se não fosse esse seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra conquistar Esse cara cheio de paixão Agora eu quero chamar pra cantar comigo Meu amigo Adilson Ribeiro É contigo mano É um prazer cantar com você Meu amigo Canidia, o animal Siga o teu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama onde dormir Não precisa ser assim, não precisa ser assim desta maneira Ah, esse meu peito e jogo fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem outro e cometeu tanta besteira Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume Se não fosse esse seu costume Se não fosse esse seu costume De brincar com o meu coração Eu te daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Você não sabe amar, é uma flor que não tem perfume Se não fosse esse seu costume Se não fosse esse seu costume De brincar com o meu coração Eu lhe daria um lugar no meu peito pra morar Pra ser a dona e pra dominar Esse cara cheio de paixão Meu coração é vagabundo Em matéria de amor Ele ama todo mundo Se envolve com qualquer uma Ele não se dá valor Meu coração é vagabundo Em matéria de amor Ele ama todo mundo Se envolve com qualquer uma Ele não se dá valor E eu só levando taca Já virei cara de boi Me envolvendo com essas gatas Veja só como ficou Meu coração dilacerado Eu já comi um mau bocado O pão com o diabo amassou Sofrendo por ela Sofrendo por ela Morrendo sem amor Sofrendo por ela Morrendo sem amor Meu coração é vagabundo Em matéria de amor Em matéria de amor Ele ama todo mundo Ele ama todo mundo Sofrendo por ela Sofrendo por ela Morrendo sem amor Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino Me fascino com seus beijos Tudo que faço Me lembra você Te vejo em meus sonhos Em pensamento Não te esqueço um só momento Esse amor Me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você Sem ter você aqui Seu amor É uma semente E o meu coração É um jardim Que aos pontos Foi crescendo E tomou Conta de mim André Nascimento E ritmo de seresta Foram todos Cachaceiros de plantão Oh, mundão Traz cachaça aí, garçom Tô enxergando o seu rosto No fundo do copo Toda noite eu tô bebendo Pra poder te ver Feito miragem Me confunde Me tirando o sono Eu passo a noite Acordado Querendo você A luz da lua Acanhada Atrás da cortina Toda noite Espiava a gente Se amar Depois que você Foi embora Esqueceu meu mundo Até a lua Me deixou E não quer mais Voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo todas as pingas do mundo Ou enchendo o corpo que não tem fundo Já tentei Já tentei largar Não vejo saída Volta e devolve a minha vida Ei, cachaça Na falta de carinho Cerveja, cachaça e vinho Tô enxergando o seu rosto Tô enxergando o seu rosto No fundo do corpo Toda noite eu tô bebendo Pra poder te ver Feito miragem Me confunde Me tirando o sono Eu passo a noite Acordado Querendo você A luz da lua Acanhada Atrás da cortina Toda noite Espiava a gente Se amar Depois que você foi embora Esqueceu meu mundo Até a lua me deixou E não quer mais voltar Ai, 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 ai Durmo te chamando Ai, 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 ai Acordo chorando Tô bebendo Todas as pingas do mundo Vou enchendo o copo Que não tem fundo Já tentei largando Deixo saída Volta e devolve a minha vida Tênis Braga Tênis Braga O apaixonado Chegou a hora Eu tenho que ir embora Eu não sei se algum dia Voltarei neste lugar Meu coração Vai transpassado de dor Porque sei que o meu amor Nunca mais quer me amar Quando eu chegar Quando eu chegar Em lugares diferentes Ver alguém em minha frente Lamentando o seu amor Ai, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Ai, eu sentarei do seu lado Falarei do meu passado Minha doença é amor Tem mais de ano Tem mais de ano Que deixei minha cidade Aonde eu fiz tanta amizade Aonde está meu amor Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Deus, te peço por caridade Quero encontrar na cidade Um alguém que me deixou Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Vou voltar pra São Luís São Luís do Maranhão Foi lá que ficou minha amada Voz de meia dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Voz de meia dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Voz de meia dourada Dona do meu coração Foi lá que ficou minha amada Voz de meia dourada Dona do meu coração Música 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 Já passada meia dourada Logo vem a dourada Logo vem a dourada Eu e meu copo de uísque De uma saudade danada Lembrando dos teus carinhos Não quero ficar sozinho É que eu e minha amada dourada É que agora eu e minha amada dourada E eu e minha amada dourada E eu e minha amada dourada E eu e minha amada dourada Sem você e minha amada dourada E eu e minha amada dourada E eu e minha amada dourada Uma noite e minha amada dourada E eu e minha amada dourada O uísque estou lhe dando E você debaixo de outros lençóis Essa vai para o estado da Bahia Pernambuco, Piauí E todo o estado do Pará E me recebe com muito carinho Não posso ver-te triste Porque me mata Meu semelhante infeliz Meu doce amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te tristece Não quero que a incerteza Te passar, te passar, te passar a chorar Nós dois, amor, juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer primeiro Tu me promete Sobre o meu peito E neste E neste E neste Deixar cair Todo Pranto Pranto que mostra Tua tristeza Para que todos saibam Do teu querer Se morreres Se morreres primeiro Eu te prometo Escreverei Escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimento Escreverei com sangue Contindo a sangue Do coração Sei que vai me deixar O vazio vai ficar Dentro do meu coração Quando Eu te encontrar Eu não quero mais lembrar Sei que não vou resistir O que ficou em mim Eu me entrego As bebidas Pensando em você Sofro dia e noite Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Sentada numa mesa de bar Eu sei que você vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Eu me entrego Eu me entrego As bebidas Pensando em você Sofro dia e noite Já não sei o que fazer Eu vou te esperar Eu vou te esperar Sentada numa mesa de bar Eu sei que você vai voltar Eu sei que você vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Eu vou te esperar Sentada numa mesa de bar Eu sei que você vai voltar Você não me esqueceu Você também sofreu O nosso amor não morreu Eu vou te esperar Eu lutei Mas te conquistei Eu lutei Mas te conquistei Eu sei que você vai voltar Eu sei que você vai voltar Eu sei que você vai voltar Ei, vem cá que eu vou te mostrar Eu vou te mostrar o meu lugar Minha linda Belém Eu vou te esperar Eu lhe tenho muito bem Eu lhe tenho muito bem Belém aqui estou Eu lhe tenho muito amor Aí, vem cá que eu vou te mostrar o meu lugar Minha linda Belém, capital do meu Pará O paraíso é aqui, todas as noites são encantadas Ao som das aparelhagens, eu não troco isso por nada De madrugada vou ver os barcos chegando no ver o peso Trazendo açaí e muito peixe, pra nossa fome sofrer Belém, 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 eu te quero muito bem Belém, aqui estou, eu lhe tenho muito amor Adiós, São Ribeiro Porque você se foi de mim Um dia lindo E eu não acreditei que era pra valer E se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, eu choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim E fez tudo de bom e eu não tava nem aí Agora sou eu, sou eu, sou eu, sou eu E choro por você Agora sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Volta vem me ver Eu te amo Porque você se foi de mim um dia lindo E eu não acreditei que era pra valer E se hoje alguém me encontrar sorrindo Não sabe que por dentro eu choro, eu choro por você Eu brinquei de amor e você se entregou pra mim Me fez tudo de bom e eu não tava nem aí Agora sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Agora sou eu, sou eu, sou eu E choro por você Agora sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Volta vem me ver Eu te amo Este cara é corno E ainda não sabe Eu estou com a mulher dele Um dia e noite Naquele amor suave Este cara é corno, corno E ainda não sabe Eu estou com a mulher dele Um dia e noite Nem que o mundo se acabe Ele sai de tardezinha Pra gastar com a mulherada Sua esposa tão gostosa Já está sabendo que ele só volta de madrugada Ele me chama de bobo Eu sou um bobo Por não viver com ninguém Mas o que ele não sabe Que sua esposa já ficou com mais de cem E que me deitou com ela Em sua cama Naquele vai e vem Este cara é corno E ainda não sabe Eu estou com a mulher dele Um dia e noite Naquele amor suave Este cara é corno, corno E ainda não sabe Eu estou com a mulher dele Um dia e noite E que o mundo se acabe Ele sai de tardezinha Pra gastar com a mulherada Pra gastar com a mulherada Sua esposa tão gostosa Já está sabendo que ele só volta de madrugada Ele me chama de bobo Eu sou um bobo Por não viver com ninguém Mas o que ele não sabe Que sua esposa já ficou com mais de cem E que me deitou com ela Em sua cama Naquele vai e vem Este cara é corno E ainda não sabe Eu estou com a mulher dele Um dia e noite Naquele amor suave Este cara é corno, corno E ainda não sabe Eu estou com a mulher dele Um dia e noite E que o mundo se acabe Nem que o mundo se acabe, meu amor Eu e você E você e eu Venha de onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que sonhei Virá como eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará a cinderela De beijos mais puro De amor pra te dar Cinderela 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 Menina, moça Coração a palpitar Cinderela Eu sei Cinderela E o teu príncipe E o teu príncipe encantado Vai chegar E o teu príncipe encantado Vai chegar É só Que o teu príncipe é O teu príncipe encantado Ou seja Que o teu príncipe encantado Você quer Encontrará a cinderela Ou seja Música 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 Música